Com certeza é melhor aqui, os herésios de novo e grave ficaram perto. É só mostrar o ferro queimando e os filhos do cão começam a falar de debates éticos. No modo que vê, mais combustível para as vias. Acabou. Sim. Ele acreditou em você? Eu não faço ideia. Pela cocatriz. E temos um novo contrato. Não vai pagar muito, mas acho que vale o trabalho. Andou ocupada. É sua. A espada de prata de um bruxo. Gostou? É linda. Posso? Aqui não. Você terá muitas oportunidades em breve com contratos de bruxo. Que inscrição é essa? O velho lema dos bruxos. Já tive uma espada como essa certa vez. Mas essa é melhor. Muito melhor. Vamos tentar, então. Tchau. 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 O que é isso?